O que é a palavra? Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil neste momento volta aos olhos para essa exceção onde o Senado Federal está vestido aqui das prerrogativas de poder julgar os crimes praticados pela presidente afastada Dilma Rousseff. Deste processo tiramos algumas lições. A primeira delas é que um presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, de conviver com aquilo que a sociedade hoje se viu enganada, iludida, porque foi exatamente assim a campanha eleitoral de 2014 onde o maior processo de estereonato eleitoral foi implantado. Senhor presidente, é momento de nós deixarmos claros a esta sessão que é histórica sim e temos que definir corretamente aqui quais são os verdadeiros canalhas da política brasileira. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras, canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público, canalhas são aqueles que usaram verba pública para poder fazer as suas eleições municipais, estaduais e nacional, canalhas são aqueles que tiraram dinheiro para que o cidadão não tivesse um atendimento digno à saúde, canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados, canalhas são aqueles que indiscutivelmente levaram o Brasil a uma situação crítica do ponto econômico social, econômico e de credibilidade internacional. Hoje nós estamos vivendo aqui um novo momento, um momento sim de poder praticar a maior acepsia já vista na política brasileira, a acepsia da expressão da palavra, a acepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional, tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão que quer ver o dinheiro público destinado não aos países bolivarianos, não ao Fórum de São Paulo, mas o dinheiro brasileiro sendo depositado na conta da saúde, da educação, da segurança pública, indiscutivelmente da infraestrutura. Sr. Presidente, é esse o nosso grande desafio, esse fato desse populismo irresponsável, ele hoje chegará ao fim e eu tenho certeza absoluta. Amanhã, a sinal da tarde de hoje, o povo brasileiro já vai respirar alegre, aliviado, sentindo aquilo que está atravessado na garganta de todos os que foram às ruas, que mobilizaram o país nesse novo momento de cidadania. Quer dizer, em alto e bom som, todo político a partir de agora tem que ter responsabilidade com aquilo que se compromete na campanha eleitoral. Não é justo não assumir suas responsabilidades e querer responsabilizar políticas internacionais ou desmandos praticados aqui, abafados numa nova maquiagem que é de enganar a população brasileira. E eu encerro, Sr. Presidente, dizendo a V. Exª, que tenho a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo Parlamento, foi iniciada por quase 90% da população que disse em alto e bom som, fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento, que levou o país a esse total disparate, a essa situação... ...de poder viver, trabalhar e manter a sua família. Muito obrigado. E o voto é sim, sim pela aprovação do Espírito do I. Agradeço a V. Exª. Gente trabalhadora. Assim é o brasileiro. Gente que acorda cedo e faz sua parte. Paga suas contas. Paga impostos. Dá duro todo dia. Um país como o nosso, grande, cheio de recursos e oportunidades, com pessoas como as nossas, não merece estar do jeito que está. A operação Lava Jato e a crise estão diretamente... ...13 milhões e meio de desempregados. Vivemos a maior crise de nossa história. E o que nos trouxe até aqui? A falta de planejamento. A falta de ética. Vivemos o resultado de governos desastrosos, do despreparo, do desperdício e da má administração. Chegamos ao ponto em que alguns colocam até a própria democracia em risco. É hora do PSDB. Mais uma vez, colocar o país no rumo certo. No rumo do crescimento, das oportunidades de emprego e da melhoria de vida. Nos últimos 30 anos, sempre que o país precisou enfrentar grandes desafios, grandes crises, nós, homens e mulheres do PSDB, estávamos lá, com grandes ideias, com gestões competentes, sempre a favor do Brasil e dos brasileiros. Somos o partido das diretas, do plano real, da estabilidade financeira, da rede de proteção social e do crescimento. Criamos programas que revolucionaram a saúde, a segurança e a educação do país. Programas que melhoraram a vida dos mais pobres. Somos o partido da infraestrutura, que diminuiu a burocracia, que deu uma perspectiva de futuro melhor para os mais humildes e que colocou o Brasil entre os maiores. Mais uma vez, é hora de arregaçarmos as mangas, de mostrarmos nossa capacidade, de colocarmos o que temos de melhor a serviço do nosso país. É a hora de devolvermos o Brasil aos brasileiros e estamos prontos para isso. Com o homem certo, que se preparou a vida inteira para este momento. 1976. Ao saber que seu filho se candidataria à prefeitura de Pindamonhangaba, o pai de Geraldo Alckmin lhe deu importantes conselhos. Geraldo, meu filho. Embora você seja médico, gosta da vida pública. Se for fazê-la, lembre-se de três coisas. Primeira, dedicação. Política é coisa séria e interfere na vida de muita gente. É preciso fazer com seriedade. Segunda, coragem e moral. Nunca abandone seus valores. E terceira, vida pessoal modesta. Quer ficar rico? Vá para o setor privado. Vida pública é para servir as pessoas. Médico por formação, homem público por vocação. Geraldo Alckmin foi vereador, prefeito, deputado estadual, duas vezes deputado federal, vice-governador e quatro vezes governador do Estado de São Paulo. Com sua capacidade de gestão e seriedade para realizar, criou um dos maiores programas de obras e serviços da história desse país. Enfrentou grandes crises com liderança e competência, sempre em benefício da população. Geraldo Alckmin fará o mesmo pelo Brasil, pelos brasileiros. Correto, experiente, sempre convicto de suas ideias, de seus ideais. Homem de fé e família. O gestor sério e preparado para o tamanho desafio que temos pela frente. Vamos juntos com Geraldo Alckmin transformar o Brasil. Oh, meu Brasil, vou ficar de bem com você, voltar a sorrir, de novo sonhar. Não quero mais viver assim, tristeza precisa ter fim. Sacode a poeira, Brasil, vamos todos juntos e juntos mudar, caminhar. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de coragem, vida limpa eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, homem de paz, firme e trabalhador. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de família, com respeito eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, a vida inteira ele se preparou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou. Geraldo eu vou, кую, KI, olderu, EUO, E aí, ��, ீич Obrigado.